3 4 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 14 15 15 15 15 16 19 20 20 22 23 23 23 22 22 23 24 24 26 29 27 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Um, dois, 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 dois O que é isso? Tchau. 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 Não, 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 não. Aplausos Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.